Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumbóide. Depois de um tempão aí, Zé Ninhé estava no seu retiro espiritual, estava descansando aí, o homem. A lenda está de volta, mas eu não vou conseguir gravar diversos episódios seguidos, mas eu pretendo soltar pelo menos um episódio por semana dessa saga aqui do Zé Ninhé. Vamos ver até onde ele consegue ir, porque parar de uma vez também é ruim, então vou tentar soltar no mínimo um episódio por semana para a gente ver como é que fica. Até menos porque eu preciso me ambientar de novo aqui, que eu não faço a mínima ideia, na verdade eu faço, eu parei nas plantações. Então eu preciso dar uma olhada lá nas plantações, como é que está, fala nisso. Então no dia 24, eu acho que o último episódio que eu gravei, eu estava no dia 17, eu acho, porque eu ainda fiquei um tempo aqui fazendo algumas coisas. Eu não lembro se eu cheguei a comentar que eu trouxe a outra geladeira aqui para cima, acho que sim, acho que no episódio passado eu já estava com as duas geladeiras aqui já. Fogãozinho, panela com água, tenho comida aqui na mão, está tranquilo, tenho cigarro, está de boa. Mas eu acho que é um bom momento para a gente começar a definir aqui, estabelecer de vez aqui a base. Eu vou, deixa eu ver, vamos dar uma olhada lá na plantação, como é que é, apesar que está de noite ainda, 4 e meia da manhã, ainda não dá para ter uma ideia legal não de como é que está. Eu estou aqui com essas skills no momento. Primeiro Socorro, acho que eu tenho um livro aqui de Primeiro Socorro faz um tempão, mas eu ainda não li. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Eu lembro que eu tinha um livro de Primeiro Socorros. Eu não lembro, mano, eu tinha quase certeza que eu tinha um, eu desfomando as sementes aqui, está a pílula, tem a pá aqui. É bom que eu vou me inteirando de volta que minha agulha está aqui guardadinha, está tranquilo. Costura, beleza, já estou, o pano já é o nível 4, então está tudo certo. Acho que deve estar por aqui o livro, quer ver? Eu larguei ele em algum lugar aqui, falei? Aqui, vamos ler esse livro aqui, até ficar de dia. Aproveitar aqui esse tempinho aqui para fazer uma leitura. Pronto, acho que 6 da manhã já está bom, já começa a amanhecer. Vou deixar ele ler mais um pouquinho, já que ele está aqui. Não é que eu não pretendo sair hoje, não. Vamos começar a definir aí alguns objetivos para a série, para não ficar tudo também muito repetitivo. 8 da manhã... Vamos deixar ele terminar, né? Vamos deixar ele terminar, vai. Deixa eu clicar no relógio aqui para ir mais rápido ainda. E aí deixa ele terminar, aí ele já fica com fome, já come. Acho que aí a gente consegue visualizar lá como é que está as plantações ainda no dia de hoje. E ele já pega já toda essa habilidade aí de primeiro socorro. Eu tenho que ficar esperto porque eu acho que a quantidade de plantação que eu fiz, quando eu começar a colheita... Aí, leu tudo já. Eu preciso tomar cuidado para não colher depois do nível 2, porque com certeza eu vou passar do nível 2. Então, quando eu chegar no nível 3, começar a upar o nível 3, eu tenho que vir aqui e ler o livro 2 de... Eu acho que eu não tenho. É, eu não tenho o livro 2 de agricultura. Mas, como eu já expliquei para vocês, não muda nada, né? Só oferece ali mais informações das plantações. E por falar em plantações, vamos lá dar uma olhada como é que está no momento. Do lado de fora aqui só tem as carcaças dos zumbis. Eu dei mais uma ajeitada aí na parte da gravação, tá? Como é que a imagem chega para vocês. Espero que dê uma melhorada aí na parte do brilho e tal. Dei uma... Tentei fazer o que eu pude aí para melhorar para vocês, porque eu tive vários problemas durante a série com qualidade, né? Dos vídeos. Então, vamos ver se a gente consegue ir ajeitando aos poucos isso aí também. A parte de dentro aqui do galpão, vamos ver como é que está. Ó, tem zumbi aqui embaixo. Quebraram minha corda aqui, ó. Já não tem mais a corda. Beleza. Tem bastante coisa ainda lá embaixo para pegar. Vamos ver como é que estão as plantações. Aí, ó. Já... Como eu expliquei, né? No episódio passado, plantar é fácil. Difícil é colher. Né? No Project Zumbi, colher... Ó, beleza. Deixa eu ver aqui como é que está as informações aqui. Dessa plantação de repolho. Beleza. Está bem regada. A última regada foi às 6 horas, mas não tem problema. Né? Não tem problema nenhum, porque nós estamos em época de chuva. E, se eu não me engano, ela vai ficar bem regada aí. Se eu ficar até, eu acho que umas 60 horas sem regar. Tá? Então, aguenta 2 até 3 dias, eu acho, sem regar, que aí continua crescendo normal as plantações. Acho que aqui é rabanete, né? Rabanete. Rabanete deve estar quase pronto para colher já. Isso aí a gente vai aprender melhor conforme vai upando a agricultura, tá? Conforme a agricultura vai subindo, você tem mais informações aqui. E aí você consegue se policiar melhor para poder fazer as colheitas. Aqui é o que mesmo? Tomate. Olha aí. Está bem regadinha, está tudo certo. Não está doente. Aqui eu plantei, nesse canto aqui, bem separado, os morangos. Né? Que essa desgraça aqui, para ficar doente, é dois palitos. Aí, ó. Moranguinho. De boa. Fase atual, está vendo desconhecido. Próxima fase, desconhecido. Então, é isso aqui que a gente começa a obter informações. Vamos embora. Vamos voltar lá para a base. Vamos ver o que tem de bom. Apesar que eu já estou cansadão já, né? Já já vou ter que dormir. Vamos lá. Outro ponto importante que eu lembrei aqui, que eu tenho que frisar, é a questão do peso, né? Se eu ficar me alimentando aí durante muito tempo somente de peixe, meu peso vai explodir. Eu já estou com 85 quilos já de peso, ó. Isso não é bom, né? Já já eu entro no traço aí dinâmico aí de obesidade, né? Por enquanto, eu estou normal. Estou numa situação normal de peso. Mas se eu passar para 86 quilos, eu acho que eu já entro na obesidade, se eu não me engano. Então, é por isso que eu tenho que começar realmente a tomar cuidado com as plantas. Começar a comer um pouco mais de legumes e tal. Para eu manter uma dieta balanceada, né? E não ficar gordão aí. Se eu ficar gordão, eu tomo debuffs aí de velocidade, de força. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Bom, como eu acabei ficando muito cansado, né? Ele cansa realmente muito rápido. Lembrando que o cansaço, ele é diretamente ligado à temperatura corporal, né? Então, quanto mais calor, mais rápido você se cansa, né? Fora as outras atividades normais, né? De andar, tal, essas coisas. Calor, a temperatura corporal influencia o quão rápido você adquire aí cansaço, né? Eu vou ter que dormir. E aí, dependendo do horário que eu acordar aqui, eu como, faço exercícios. Apesar que eu não sei se eu vou fazer exercícios não, que talvez pode me atrapalhar no próximo dia. Deixa eu fechar aqui essa janelinha. Ó, acordei ali 10h20. Se eu fizer exercícios, dá pra... Acho que eu acordo mais uma vez ainda de madrugada. Mas eu vou lançar uns exercícios aqui por cima aqui. Sempre o meu burpee, né? Vambora. Acelera. Ficou pesadão porque a mochila não tá mais nas costas. E aí já me machuquei, né? Com a mochila pesadona. Não tem problema. É só dormir que volta de novo a vida. Ainda tô cansado. Aí, pronto. Só dormir agora. Acho que eu vou acordar de madrugada. 3h20 da manhã. Mais ou menos o mesmo horário que eu acordei no começo do episódio. Deixa eu amassar aqui essa comida. Pode comer tudo. Pimba. Olha lá. Olha as minhas calorias. Como é que fica comendo peixe, ó. Jogando peixe em cima de peixe, em cima de peixe. Já deu ruim aqui, né? Olha, o meu peso já foi pra 86. Não. Ainda não ganhei o traço dinâmico aqui. Ainda não. Eu acho. Deixa eu ver. É, não ganhei ainda não. Então tá de boa ainda. 86 quilos. Deixa eu ver o que eu tenho ainda aqui de comida. Eu tenho um molho marinara. Tenho 11 filé. Vou pegar minha frigideirinha aqui, ó. E vou criar com esse filé de peixe maior aqui. Os de 15. Aí, boa. Pronto. Eu criei com todos que eu tinha aqui. Deu pra fazer uma refeiçãozinha ali de... Menos 80 de fome, né? Agora eu tenho que colocar no fogão. E ligar o fogão. Pra assar esse bicho aqui. Só dar uma acelerada. Assim que cozinhar, clica com o botão direito que já para de uma vez. Pimba. Pronto. Olha lá. 104 de alimentação. Certo? Vou até na mochila porque isso aqui vai me garantir. Pelo menos dois dias aí de alimentação tá garantido. Desliga o forno. Só pra não gastar energia, né? Eu já expliquei pra vocês que só pega fogo. Se você deixar uma comida queimando lá dentro. Se não tiver nada lá dentro que queima. Não tem problema. Assim como o micro-ondas também, tá? Ele só vai pegar fogo se tiver uma comida lá dentro que queima. Ou então se tiver algum metal. Agora o jogo ele mostra pra você, né? No penúltimo update, se eu não me engano. Ele mostra pra você se um item tem metal. Na composição de... Opa, peraí. Não é pra pegar não. Eu não lembro onde é que vê. Mas ele mostra agora pra você que tem metal na composição. Então vai explodir o micro-ondas. Deixa eu ver como é que tá aqui meu combustível. São cinco da manhã. Né? Como eu falei pra vocês, eu tô usando aqui esse episódio mais pra eu me inteirar de novo. Eu acho que é uma boa ideia começar a cortar lenha pra eu fazer aqui a minha base, né? Pra eu definir aqui o perímetro da minha base. Então eu já vou pegar meu machadão. Pronto. Tô descansado, tô bem equipado. Dá até pra fumar um trago aqui. Tem o calmante. Eu tenho até calmante agora. Cadê? Cadê aqui? Fumar. Né? Eu tô quase aí 100% aí do... Da... Da resistência, né? Ao pânico externo. Quase 100%. Deixa eu colocar uma corda de fuga aqui. Que eu vou ter que fazer várias cordas de fuga. Porque quando eu tava no episódio... Eu tô falando, mano, o Project Unboy tem muita coisa. Quando eu tava no episódio de... De cortar a madeira, né? Eu esqueci de uma informação importante a respeito da lenha. Tem bicho lá fora? Acho que não, né? 5h40 da manhã já vai clarear. Vamos ver aqui. Ok. Tenho duas cordas de fuga, né? Tenho uma lança aqui no chão. Ó, aqui foi onde eu larguei os panos, ó. Que foi a respeito de fazer packs, né? De... De lenha. Né? Que é muito mais leve do que carregar a lenha direto. Né? Você faz um pack ali com 4. Só que precisa de corda. Né? Se eu não me engano... Eu acho que precisava de pano rasgado. Pra juntar as lenhas. Só que agora precisa de corda improvisada mesmo. Ou então da corda do jogo mesmo. Mas eu tenho quase certeza que era pano rasgado. Eu posso estar com uma falsa memória, né? Mas eu tenho quase certeza que era pano rasgado que podia ser utilizado. Eu vou mostrar pra vocês já já o que é que eu tô falando. Deixa eu só resolver aqui um probleminha. Pronto. Mais alguém? Não. É muito bom, né? Que os zumbis estão distraídão lá com... Com o meu gerador. Né? Então tá de boa. Deixa eu começar aqui a fazer umas cordas aqui. Aqui. A corda improvisada pode criar todas. Pronto. Dá uma fominha. Mas é o primeiro estágio. Então tá tranquilo. Aqui deve estar entupido de zumbi aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque eles estão tudo se distraindo lá com o meu gerador. Cadê? Pode vir, pô. Toma. Toma. Ih, errei. Olha. Vai lá, tia. Aí, pô. Pronto. Tô com quantas cordas improvisadas aqui? Tô com três. Vou mandar pra mochila. Tem algum zumbi vindo aqui? Não. Faz mais duas. Aí, boa. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar essa limpeza aqui agora. Do... Dessas árvores que tem aqui em torno aqui que eu vou utilizar elas aqui pra minha base. A grande maioria dessas árvores aqui vai virar base pra mim. Então vamos começar essa limpeza aqui agora. Tchau, 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 tchau. Bom, beleza. Fui atrapalhado aqui por diversas vezes aqui pelos zumbis. Dá um pequeno time-lapse aí. É uma situação aqui que eu com certeza não me envolveria lá pro começo da série. Que seria entrar em luta corpo a corpo numa situação de muito cansado e sem fôlego já quase. E eu tô suado agora também porque eu gastei muito aqui da minha resistência cortando madeira. Mas eu acho que não foi uma decisão acertada eu ter utilizado o machado como arma não. Eu deveria ter deixado disponíveis aqui pelo menos algumas lanças aqui pra eu já ir treinando lança também. Até mesmo porque a lança, querendo ou não, é uma arma que é infinita. E eu demoro muito pra ganhar XP de arma. Porque eu sou um pacifista. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Deixa eu criar mais algumas cordas aqui. Corda improvisada. Dá pra fazer 10, ó. Pode criar. Acelera. Pesei. Pesei pra valer. Deixa eu colocar pra cá. Aí deu uma diminuída no peso. Agora já não me machuca. E aí o que eu posso fazer agora? Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Que eu tenho essas cordas improvisadas, né. Dentro do meu inventário. Eu posso simplesmente chegar perto aqui das toras aqui, ó. Dos troncos. Né. Clicar com o botão direito. E, ó. Criar pilha de troncos, ó. Tá vendo? De dois troncos. De três troncos. Ou de quatro troncos. Olha lá. Vai duas cordas improvisadas. Peraí. Deixa eu só resolver um probleminha aqui. Dá licença. Vieram aqui conversar comigo. E eu não tenho tempo não, minha filha. Dá licença que eu tô sem tempo. Aí, ó. Beleza. E aí agora eu venho aqui de volta, né. Voltando aqui onde eu estava. Clico aqui no botão direito e crio uma pilha de quatro troncos, ó. E aí ela vai usar as duas cordas improvisadas. E ela cria uma pilha de quatro troncos. Que pesa doze. Pra vocês terem ideia. O peso é doze. Olha quanto é que é o peso de um tronco apenas, ó. Um tronco pesa nove. Então é uma redução de peso gigantesca. Gigantesca. E a tábua pesa três, né. Cada tábua. Pesa três. Mas, assim, diminui muito o peso carregar os troncos dessa forma aqui. Deixa eu criar mais aqui o tanto que der pra criar. Toda hora eu tô fechando meu inventário. Eu não acostumei ainda de volta com o jogo. Calma aí que uma hora eu volto aqui ativa de novo. E aí eu vou criar... Ó, tá vendo? Ó, dez troncos aqui nessa minha... Nesse meu alcance aqui, ó. E aí eu vou criar tudo o que der pra criar aqui de pilha de tronco, ó. Olha lá. Vai criando. E aí sobrou dois troncos. Na verdade são três. Eu posso pegar os troncos ali de baixo e trazer pra cá junto. Ou então eu posso criar uma pilha de três troncos. O problema é que eu sempre vou gastar duas cordas pra criar de dois, de três ou de quatro troncos. Então é sempre bom, né, você criar com quatro troncos. E quando você desfaz a pilha, você pega as cordas de volta. Ó, sobrou um tronco ali, ó. Agora que eu vi, ó. Passei direto por um tronco aqui, ó. Pega ele. Pode carregar na mão, não tem problema. E aí eu venho pra cá, onde tá esses outros três, e crio uma pilha de quatro troncos porque ele usa que tá no inventário. Olha lá, ó. Certo? E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Tem dois troncos aqui, dois troncos aqui. Talvez eu consiga criar uma de quatro troncos entre os dois. Deixa eu ver. Não. Não. Ele tá muito longe o alcance, ó. Ele não permite. E aí eu faço a mesma coisa. Puxo pra cá. Ih, tinha mais do que dois. E eu crio outra pilha de quatro troncos. Dessa forma. Aí sobrou um tronco ali ainda. São 10h20 da manhã. Não vale a pena, tá? Eu parar tudo aqui agora. Eu vou perder muito tempo se eu parar pra descansar, pra ir fazer outras coisas. Não vale a pena. O melhor aqui mesmo é que eu faça agora aqui. É continuar derrubando troncos e amarrando eles. Deixando eles aqui no chão pra ficar disponível pra mim. Pra quando eu for construir eles já estarem dispostos aí no chão. Né? Esse é o ideal. Porque se eu simplesmente... Toda vez que eu ficar cansado. Toda vez que eu ficar sem fôlego. Eu parar tudo pra ir descansar. Eu tô lascado, tá? Eu vou ficar um ano aqui nessa brincadeira aqui. Então, quando você tá cansado, sem fôlego e tal. Você consegue cortar madeira normalmente. Seu maior problema vai ser fugir caso venha muito zumbi. Né? Porque aí você não consegue correr sem fôlego. Só que você pode a qualquer momento simplesmente descansar. Né? Você clica ali numa cadeirinha, num sofá próximo ali. E você pode descansar. Aqui não tem nenhum, né? Mas eu poderia simplesmente deixar um sofá aqui em cima aqui no cantinho. Subir lá e dar um descansado. Ou então ir até minha cama e descansar. Descansar você gasta menos tempo do que dormir, né? Dormir você não consegue parar, né? E aí você gasta muito mais tempo dormindo do que descansando. Deixa eu pegar esse outro tronco aqui. Eu faço mais uma pilha aqui, ó. Com quatro troncos. Na verdade não. Na verdade ali tem menos, né? Ah, tem dois troncos aqui, ó. E aí eu venho pra cá. Né? Espaços curtos assim não tem problema não. Você fica super carregado. Uma pilha de quatro troncos. Aí garoto. E vamos continuar, né? A limpeza aqui das árvores aqui. Como eu falei, né? Você pode continuar cortando as árvores normalmente. Caso eu ver que vai dar ruim, né? Eu dou uma vazada e... E subo a corda ali. Continuar essa limpeza aqui. Tchau. 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 Bom, não teve jeito. Tive que voltar pra cá, né? Tive que vir dormir. Tava muito cansado, né? No meio tempo ali eu troquei de machado. Né? Eu tô com o machado do lenhador. Esse machado aqui mesmo estando extremamente cansado. Você consegue derrubar uma árvore grande com três golpes. Né? E aí estando tudo 100%, você consegue derrubar uma árvore grande com dois golpes com esse machado aqui. Eu vou deixar ele aqui, né? Tá bom. Já derrubei um monte de árvore lá fora que eu tenho outro plano aqui. Que ele consiste no seguinte. Eu já peguei aqui algumas facas e um cuté. Uma faca só, né? Acho que eu tenho outra faca pra cá. Cadê? Aqui, ó. Mais uma faquinha. Puxa pra cá. Acho que eu posso me alimentar já uma vez já porque... Já tá ali em 80... Hum, na verdade eu não podia não, acho. Vou cancelar. Tá bom. Ó, cancelei no meio do caminho, ó. E aí ele não chegou a comer tudo o que, senão eu ia perder a alimentação. Só apertar o S que ele cancela a animação que ele tá fazendo e ele para na onde ele tá comendo. Né? Na quantidade, na porcentagem de comida que tá subindo aqui. Se você apertar o S quando tiver na metade, você vai ter consumido só 50% do que você escolheu pra consumir. Mas vamos lá. Qual que é o seu plano aí, Marcelo? É o seguinte. Esse coquetão molotov tá aqui na minha mão. Por quê, hein, mano? Deixa ele guardado aqui. Junto com os outros. Vai ficar pesando aqui à toa. É muito pesado isso aqui. 1.5 pesa. Tinha visto aqui umas cordas improvisadas. Aqui, ó. Já puxa pra mochila também. Aí, boa. Ah, tem uma lança aqui no chão. Equipar. Já que vou partir pras lanças. Quero limpar essa parte de baixo aqui. Né? Tem muito zumbi aqui embaixo e eu quero começar a transformar isso aqui numa base. Então, eu quero começar a dar espaço já. E é bom que eu vou upando a carpintaria enquanto eu vou fazendo as lanças. Deixa eu só colocar a cordinha de fuga aqui. Né? Esse lado aqui tá tranquilo, né? Tá safe. Porque os zumbis estão muito distraídos lá dentro com... Opa, tem um zumbi. Ah, tá vendo? Tá safe. Quer dizer, não quer dizer que não tenha zumbi, tá? Olha lá. O zumbi tá aqui, mas ele tá muito distraído. Toma. Já toma no pescoço. Já uma lançada pra ficar esperto. 5 e 20 da manhã. Tô bem alimentado. Beleza? Tá. Cadê os troncos que tinha aqui? Ó, tem as tábuas aqui. Já vou fazer lança com todas essas tábuas já. Cadê? Criar lança aqui, ó. Tudo. Sete. Pesei? Pesei. Fiquei muito pesado. Deixa eu equipar uma lança nas costas. E aí jogar fora as duas facas que quebraram. E aí eu ainda fico muito pesado? Fico ainda. Preciso ficar pesado no máximo. Eu vou jogar fora aqui duas lanças. Jogar fora não, né? Jogar no chão. Aí, beleza. Agora eu só tô pesado. Vamos brincar aqui. Começar essa limpeza. Tem zumbi aqui. Hum, tem um grupinho bom ali embaixo ali, hein? Acho que é melhor limpar lá por trás mesmo. Hum. Vou trazer eles pra trás aqui, ó. Acho que é melhor limpar pela parte de trás mesmo. Olha o tanto de tronco aí no chão já. Só alegria. Ó, os zumbis lá dentro, tudo distraído, ó. Esse esquema do gerador é muito bom. Muito, muito bom. Vem pra cá. Vou começar a trazer os zumbis pra cá. Eu quero todos no mesmo lugar. Quero matar todos mais ou menos aqui, ó. Toma. Dá pra tomar um calmante e fumar um cigarro. Tomar um calmante aqui. Pra diminuir esse. Aê, boa. Aê, boa. Tem alguém atrás? Não. Deixa eu remover o vidro quebrado. Ela vem? Opa. Ouviu, hein? Vai virar. Olha, mano. Eles não viram. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Deixa eu fazer um piscite. Caramba, mano. Muito forte esse negócio do gerador. Ó, eu tô pisando no vidro. Olha isso. Ó. 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 Ó o barulheiro que eu tô fazendo. Vou gritar. Olha isso. Caramba, mano. Então, toma. Próximo. Eles ficam extremamente distraídos. Olha isso. Isso vai ser muito bom. Vou ter que tomar cuidado, né? Também não posso ficar confiando assim também tanto, não. Tá. Eu tô com uma lança na mão. Quatro no inventário. Beleza. Dá pra fazer um estrago com isso aqui. Eu estou pesado só. Beleza. Deve estar lotado aqui. Olha, veio um aqui. Urra. Você não vai me encercar, não, mano. Vocês estão malucos? É. Aqui não é muito seguro, não, tá? Vou trocar aqui pra lança de volta. Porque pra ver um zumbi nas costas aqui é dois palitos. Morre. Olha lá, nas costas. Mardito. Toma, fica aí. Próximo. Aí, tá vindo muito já. Aí, já começa a azedar o pé do frango. Não, é pra bater nesse que tá em pé, pô. Alguém? Não. Tá muito perigoso aqui, tá? Não é muito bom fazer isso aqui que eu tô fazendo, não. Porque tem duas rotas aqui pro zumbis me alcançar. Tem aquela porta e tem essa porta aqui. Deixa eu jogar fora a lança que quebrou. Aí, já voltei pro peso normal. Aí, essa aqui eu equipo... Nas costas. E aí, a outra continua na minha mão. Beleza. Deve ter muito zumbi aqui. Vai lá. Vish. Vem pra cá. Beleza. Ih, veio todo mundo. Corre. Até eu pei corrida. Corre. Sai pra lá, malandro. Oi, os dois vieram secos pra me pegar. Alguém vindo aqui? Não. Tá bom. Só lançada. Aí, pô. Nice. Aí, boa. Quanto é que eu tô de XP? Temos aqui... 46.22. Beleza. Tem mais zumbi? Pior que eles acabam parando de novo, né? Por causa do barulho. Da... Do gerador. Olha lá. Parou ali de novo, ó. Venha cá. Venha cá. Toma. Acho que eu vou limpar esses vidros aqui também, ó. Um momento de desespero. Nunca se sabe, né? Certo. E aqui também. Tirar todos esses vidros do caminho. Deixa eu chamar mais uma galera por aqui. Eles vêm mesmo. Tão nem aí. Se eu pulasse aquela janela... Opa! Você veio muito rápido. Que isso? Mata, mata. Aí, matou. Ah, ficou muito zumbi aqui agora. Três é embaçado. Aquele abraço. Aquele abraço. Me arriscando muito, hein? Com fome de novo. Além de treinar a lança, eu quero os loots, né? Dos zumbis. Pegar uns remédios. Toma. Toma. Morre. Morre. O cara não quer morrer mesmo, hein? Quebrou. Caramba, dez anos pra tirar a lança das costas. Tem um vindo lá de trás. Malandrão. Malandril. Joga aqui. E equipa nas costas. Mais. Vem com esse bonezinho do Kentucky aí. Toma. Mapa de luz, viu? Camisa listrada. Três rotas aqui de fuga. Se não tiver nenhum zumbi desse lado de cá. Talvez eu possa me aproveitar dessa janela aqui melhor, hein? Usar ela como rota de fuga aqui pra ir e voltar. Eu chamo aqui a galera, ó. Olha lá. Eles vêm. E aí eu volto pra cá. E fico aqui, ó. Será que vai dar bom? Vamos ver. Um foi. Próximo. Próximo. Dois. Aí sim, ó. Eu tô protegido aqui. Eles não conseguem me morder nessa distância. Vou ter que tomar cuidado com a esquina aqui, né? Olha lá. Olha a malandragem desses zumbis, mano. Tá maluco. Eu ia tomar um sneak ataque ali. Não ia nem ver de onde veio o zumbi. Calma. Aí, boa. Me viu aí? Me viu, malandro. Calma, não vai pular não. Quebrou a lança. Caramba, já foi um monte de lança já. Cadê o resto dos zumbis que estavam aqui? Já tô cansado já, mano, de matar zumbi. Olha isso. Me viram. Todo mundo me viu agora. Na hora que você mais precisa do golpe crítico, é a hora que ele mais erra. Tem a ver com pânico, né? Tem a ver com vários fatores. Tô mais comprimido depois de fumar um cigarro. Também tô cansado agora. Olha lá, veio um monte, ó. Nove da manhã. Beleza. Aí, boa. Aí sim. O que ele dropou? Dropou nada de bom. Próximo. Beleza. Próximo. Ai, quase eu fui mordido. Meu Deus, como gasta rápido a lança. Quebrou. Caramba. Equipa essa aqui. E mata. Toma. Vai pra lá. Toma. Vai pra lá. Malandro. Boa. Rádio transmissor. Tá, beleza. Será que eu acho que não vai dar pra limpar isso aqui não, viu, mano? É muito zumbi, hein? Equipa essa aqui nas costas. E já faz mais umas lanças aqui, né? Pra aproveitar, ó. Algum zumbi. Ó, mais um ali, ó. Só que como ele tá de frente, dá pra serrar esses troncos. Beleza. E já dá pra fazer aqui mais lança. Faz aí o que der. Beleza. Boa. Pesei só um pouquinho. Acabou. Aí, matou. É policial, ó. Camisa da polícia. Uma lança nas costas. Uma na mão. Certo. E cinco no inventário. Cansado, hein? Caramba, será que tem tanto zumbi ali dentro que eu não vou conseguir dar conta? Ó o P-City aqui, ó. Aí, P-City. Aqui, mano. Aqui. Cara, não vem. Ó lá. Foi embora. É muito tonto. Deixa eu descer por esse lado aqui, ó. Bom, aqui limpou. Sobrou alguns gatos pingados ali embaixo, ali. Mas o fervo mesmo tá aqui dentro. Ó lá. Ele deu a volta. Ah, ele não veio pela janela. É ela? Acho que é ela. Acho que é ela. É ele mesmo. Só tem o cabelão. Vou vir por esse lado aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Por aqui, talvez eu tenha uma visão melhor da situação. Olha lá. É, tem bastante ainda. Caramba, ó. Eles me viram lá de longe, ó. Nem faz sentido isso. É, acho que não foi uma boa ideia ter chamado esse monte, não, viu? Faz o P-City aí. Não, não, não. Aí, eu pensei que ia pegar no meu pé. Ah, agora vai vir um monte de zumbi. Vacilei. Bom, lança pra matar isso tudo eu tenho. Vai. Vai. Porra, não vai morrer ninguém? Porra. Aí, morreu. Nice. Mais um só. Só mais um. Aí, boa. Ah, acabou a lança. Deixa eu derrubar esse aqui. Não me arriscar à toa, né? Equipa aí a lança. Veio um ali de trás já, malandro. Já retoma aqui a posição. Aí, nice. Oh, mata. Caramba. Vai, filho. Sai. Desgraça. Aí, boa. Matou. Ufa. Aí, matou também? Não, não matou. Aí, agora foi. Porra. Maldito. Faca de manteiga. Que desbosta. Tá. Lança quebrada. Vai pro saco. Essa aqui é o equipo nas duas mãos. E aí, a que tá nas costas. Continua nas costas. Já tá detonada já a que tá nas costas. Vamos ver quanto eu upei. Upei corrida. E upei... 56. Vixe, ainda falta 20 pontos ainda. 20 de XP. Mas acho que dá, hein? Bater o segundo estágio da fome. Deixa eu amassar aqui. Um quarto disso aqui. E voltar a comida pra cá. Eu tô cansado já. Já não tá legal. Deixa eu tomar mais um calmante. Pitar mais uma vez. E continuar aqui minha colheita maldita. Colheita maldita. Como é que eu... Colhendo verduras e zumbis. Deixa eu ver aqui como é que a galera ficou aqui. Olha. Eles ficaram parados aqui, ó. Olha. Você tá maluco, mano. Esses zumbis aí tão muito espertos. Morreu. Próximo. Cadê? Olha lá. Bonezinho do Kentucky. Toma. Toma. Morre. Aí, boa. Olha, mais um aqui. Caramba. Morreu. Ó, tem uma com a faca espetada vindo. É, deu a volta. Olha só que malandragem, mano. Caramba. Se eu não tivesse de olho, eu tinha me lascado agora. Olha ela aqui, ó. Toma. Toma. Um garfo de jardinagem. Deixa eu jogar pro chão já. Vem cá. Não, não é pra vir tanto assim que eu já tô cansado. Aê. Isso, boa. Boa. Dois críticos seguidos. Cai aí. Toma. Não levanta, não. Toma. Morre. Boa. Boa. Depois vai dar mó trabalho verificar esses corpos tudo. Só tô de olho no que é mais importante, né? Se tiver comprimido, essas coisas. Umas facas aí agora que eu vou começar a usar bastante. Mas isso não é problema não. Faca é tranquilo. Bom, já comecei a ficar muito cansado já. Não vou arriscar não. Vou pegar meu caminho de volta aqui. Né? Já deu bom. Já conseguimos aí cortar já vários troncos já. Já tá tudo disponível aí pra gente começar essa brincadeira. Ó, bateu o segundo estágio já ali do peso. Certo? Deu bom. Finalizar por aqui. A gente continua no próximo episódio. Aí começar talvez a montagem da base já. Ó, começou a chover. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.